Então meus amigos, esse foi o resultado do Nebari. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar aonde que eu fiz o replante dessa planta, né? E agora estamos indo para a segunda parte, que é a parte da ramificação. Gente, essa planta aqui ainda tem muitos defeitos, né? Que é a questão da conicidade dos galhos, né? Porque para quem não sabe, os primeiros galhos é mais grosso do que os galhos de cima. Então assim, isso aí eu ainda tenho que consertar nela. Quando eu iniciei essa planta aqui, eu não tinha muito conhecimento sobre o bonsai, né? Ainda não tenho tanto conhecimento assim, mas estou aprendendo ao longo do tempo, pesquisando mais e me aprofundando um pouco mais no assunto. Aqui, gente, o que nós vamos fazer? Como aqui já tem uma bifurcação saindo daqui, e aqui é um galho de preenchimento, aqui esse galho aqui é desnecessário porque ele está nascendo para baixo. Então o galho que nasce para baixo, a gente faz o que? Poda. A gente poda. Então a gente vai começar a nossa ramificação daqui, ó. Eu vou usar a tesoura, que é mais fácil. Nós vamos começar a nossa ramificação daqui, ó. Para ele bifurcar. Sempre antes da gema. Para quem não sabe, gema é isso aqui, ó. Gente, está vendo esse carocinho que se forma no galho, no próprio galho? Isso aí é a gema. Então você sempre corta antes de onde você quer que nasça, ó. Está vendo? Aqui é uma gema. Se eu cortasse mais acima, ia nascer aqui. Então eu corto aqui e vai nascer mais para baixo. Aqui da mesma forma. Vamos chegar. E vamos aí cortar também. Para que ela bifurque mais para frente. Aqui. Da mesma forma. Entendeu? Cortando sempre, ó. Aqui também. Eu vou cortando. E aqui como tem um galho de preenchimento, eu vou cortar sua ponta para que ela nasce mais ramificação. Tá? Aqui também eu vou cortar suas ponteiras. Né? Para poder estimular a planta a... A estar nascendo mais ramificação aí. Aqui do mesmo jeito, ó. Sempre, gente, fazendo poda para os galhos ficarem mais próximos ao tronco. Para ficar mais aí bonito na finalização do seu trabalho. Aqui do mesmo jeito. Eu vou podando aqui e vocês vão acompanhando. Acho que vocês já entenderam sobre a questão de cortar um pouco acima da... Do... Da gema. Aqui do mesmo jeito. Eu não vou aramar agora. Vou deixar para aramar mais à frente. Aqui outra coisa, ó. Que eu quero mostrar para vocês. Como tem dois galhos saindo daqui, ó. Eu vou virar aqui para vocês. Para vocês terem uma noção. Como eu tenho dois galhos, um saindo daqui para poder fechar a minha copa. Ele já sai uma ramificação daqui. Então não tem por que eu manter um galho aqui, ó. Tá vendo? Não tem o por que eu manter. A não ser que se eu fizesse isso aqui, ó. Ó. Vou cortar aqui para vocês, ó. Para simplesmente esse galho aqui só servir como preenchimento aqui da copa. Para não ficar aquela copa aqui. Para ficar aquela copa mais cheia. Mas provavelmente vai nascer algum galho saindo daqui, ó. Então isso aí eu posso fazer com esses galhos. Então eu vou tirar... Esse galho aqui também. Aqui do mesmo jeito. Sempre assim, gente. Fazendo... Aqui. Eu vou mostrar para vocês. Sempre fazendo aqui, ó. Se a ramificação ela vem aqui. Vem aqui, no caso. Você sempre vai fazer aqui, ó. Estilo escadinho, ó. Aqui o primeiro maior. O segundo menor. E assim sucessivamente até chegar na sua copa. Então você sempre vai fazer ramificações menores. Aqui, gente. Eu acho que esse galho está muito longo. Eu vou cortar mais para trás. Para que ele bifurque mais para trás. Né? Bem menor. Aqui também eu vou utilizar... Vou cortar aqui, ó. Mais embaixo. Aqui eu vou tirar... As ponteiras. Para estimular... Também o meu... A minha ramificação brotar. Vou tirar todas elas. Ó. Para estimular a minha planta. Aqui outra coisa. Se já tem um galho aqui. Vindo de cima. Esse galho aqui, né? Inclusive eu esqueci de diminuir ele aqui. Ó. Se já tem esse galho vindo aqui de cima. Esse daqui não tem o porquê ficar. Porque eu já tenho, ó. Essa bifurcação aqui. Né? Com essa ramificação. Esse daqui já está saindo de baixo. E eu já tenho um galho de preenchimento aqui. Então provavelmente esse galho aqui, ele vai bifurcar e vai vir por cima desse. Eu posso até manter ele, mas... Ó. Eu tenho que diminuir esse galho aqui. Para poder manter ele. E ele não cobrir esse galho aqui. E depois futuramente esse galho aqui não vinha pegar sol. E lembrando aí que quando... Tropical, né? Se ela não pega sol no galho. Ela seca aquele galho. Então o que você faz? Você tem que dar abertura para a sua planta aí. Então eu posso manter esse galho aqui. Né? Ou eu posso tirar ele também. Eu acho que... Eu vou mantê-lo aqui por enquanto. Eu vou manter esse galho aqui por enquanto. Deixa eu só acertar aqui. Esse. Esse galho aqui. Ó. Pronto. Aqui, gente. Eu vou continuar... Com esse galho. Eu vou continuar com esse galho. Eu vou só... Diminuindo. Essas ramificações aqui. Lembrando que... Ela vai bifurcar igual aqui. Sempre que você corta na gema. Aqui. Cortou na gema. Ela vai sair um galho daqui. E um galho daqui vai bifurcar. Se ela chegar a nascer um galho para cá. E o outro para baixo. Você faz. Corta esse galho para baixo. Volta na próxima gema. E espera bifurcar aí. Tá bom? Então vamos... Vou virando a planta aqui. Para facilitar para vocês. Ver o trabalho aqui que eu estou fazendo. Nessa ramificação. Aqui, ó. Esse galho aqui. Tá vendo? Que está saindo lá de trás. E está saindo aqui para o lado. Se saísse para cima. Seria interessante para mim. Porque como um galho. Ele sai aqui para cima. Eu poderia usar ele como galho de preenchimento. Como esse galho está caindo aqui para o lado. Até que eu poderia aramar aqui. E reutilizar ele aqui para cima. Mas ele está muito puxado para o lado de cá. Então esse galho também eu vou tirar. Não vai servir aí para mim. E eu vou deixar ela da forma que está aqui. Eu vou resolver tirar e vou esperar brotar mais aí. Para mim ir trabalhando a minha planta com o tempo. Bonsai é isso, galera. Bonsai é paciência. Vai ter momento aí que não vai sair o galho aonde você queria que saísse. E nada é como a gente prever. Entendeu? A natureza nos surpreende aí. Entendeu? Aqui. Esses dois galhos aqui. Como aqui já tem uma bifurcação. Para vocês entenderem. Deixa eu trazer mais aqui. Como aqui já tem uma bifurcação. E aqui esse galho de cima vai servir como preenchimento. Esses galhos da lateral só estão me servindo para roubar a energia do meu galho. Que pode nascer novas ramificações aqui. Então eu estou tirando a energia. Vai acabar tirando a energia aí dos meus galhos. Então o que eu faço? Corto também. Faço uma certa limpeza. Aqui, gente. Olha. Aqui. Vocês podem olhar. Aquele caso que eu falei para vocês. Nasceu um para cima. E nasceu um para baixo. Vou deixar esse daqui desenvolver. Está vendo? Nasceu um para cima. E nasceu esse daqui para baixo. Vou deixar esse aqui desenvolver. E eu bifurco ele mais para frente. E utilizo esse daqui como galho de preenchimento também. Não vai me atrapalhar. Da mesma forma eu vou deixar esses daqui desenvolver. Não desenvolveu bem. Porque esses galhos aqui começou a nascer logo na época de dormência. Eu não entendi. A gente também não vai entender tudo. Mas não desenvolveu muito. Até porque tinha pouco nutriente também. Mas acredito que agora com essa troca de substrato aí. Ela vai desenvolver bastante. Então é isso aí, meus amigos. Eu acho que eu já expliquei aqui o que eu tinha de explicar para vocês. O que eu estou fazendo aqui nessa planta. Esperar aí, brotar aí agora para me ver como que vai se sair depois das novas brotações. Ah, e outra coisa. Antes que eu me esqueça. Aqui, esse galho também aqui não é necessário. Como esse galho aqui já sai de cima. Esse daqui vai sair daqui de baixo. Esse daqui provavelmente vai ramificar. Agora eu não sei se eu só aramo aqui e deixo esse galho. A princípio eu acho que eu vou deixar esse galho assim. Eu ia tirar ele. Os planos eram tirar esse galho daqui. Mas eu vou deixar ele aí. Para mim ver que talvez eu possa ir fazer alguma coisa com ele aqui. Vamos ver como é que essa planta vai reagir aí. Depois. Depois dessa poda. Depois desse replante. E depois dessa poda de ramificação. Vou virar a planta aqui. Eu vou virar a planta aqui. Para vocês verem. Como que ela ficou. E esse daí gente. É o trabalho finalizado. Então é isso aí meus amigos. Essa foi a finalização. Quanto do nebari. Quanto da ramificação aí. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês aí. De alguma forma. Um abraço no coração de todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.